Você nunca vai saber o tamanho dessa dor E nunca vai entender onde tudo começou Foi um grande big bang que me desestruturou Depois me levou além do que chamam de amor Coração pedia mais, onde eu tinha que parar Mas eu não olhei pra trás, decidi continuar E faria o que eu fiz, pra sentir o teu sabor Porque eu sei que fui feliz, todo tempo que durou Será que ainda dá pra voltar? Que a gente vai se aceitar? Chora até você chegar E com beijos me calhar E tudo voltar pro lugar Que não dá pra separar O sol do céu, o sol do mar Espero até você voltar E tudo voltar pro lugar Que não dá pra separar O sol do céu, o sol do mar Espero até você voltar Espero até você voltar Espero até você voltar Foi um grande big bang que me desestruturou Depois me levou além do que chamam de amor Coração pedia mais, onde eu tinha que parar Mas quando eu olhei pra trás, decidi continuar E faria como fiz Só pra ter o seu sabor Porque sei que fui feliz, todo tempo que durou Será que ainda dá pra voltar? Que a gente vai se acertar Choração pedia mais, que a gente vai se acertar Chora até você chegar E com beijos me calhar E tudo voltar pro lugar Porque não dá pra separar O sol do céu e o sal do mar Espero até você voltar E tudo voltar E tudo voltar pro lugar Porque não dá pra separar O sol do céu e o sal do mar Espero até você voltar E tudo voltar E tudo voltar pro lugar Porque não dá pra separar O sol do céu e o sal do mar Espero até você voltar Espero até você voltar Espero até você voltar Espero até você voltar